E aí galera, tudo bom? Pois é, eu falei bastante vídeos, fiz bastante vídeos sobre carvão, uso do carvão no substrato. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue estar buscando o substrato, aonde que é o local, como que funciona, né? Então eu estou aqui, ó, num local bem legal, bem bonito. Está vendo aqui, galera? Aqui é o lugar que o pessoal embarca o carvão quando eles vendem, né? E aqui sobra essa munha ali, passou aí rapidinho na frente do celular, mas ela não quer aparecer. Aqui, ó, é o carvão, está vendo galera? Aqui já vai do carvão direto para cima do maquinário, né? Aqui, ó, São Luís Madeiras, aqui de São Nominhos, 27999771235, sempre me ajuda aqui. E aí, a munha sempre sobra, não sobra? Sobra, é isso aí. Então assim, ó, olha o monte que está aqui, né? E aqui já foi tirado um pouco de munha, ó. Esse daqui é um tanto de munha que vai para as plantas aqui. A munha é o resto, é o resto do carvão, não é isso, meu amigo? É sim, né? Bom demais de ter filé. É filé demais. Eu vou mostrar para vocês ali, dentro do forno de carvão, como que é. Aqui, vão dizer que aqui, toda a madeira que é feita aqui, é de reciclado, né? É de madeiras plantadas, né? Eucalipto principalmente, que tem uma serraria toda legalizada também, que eles trazem, né? O resto dessa serraria para fazer o carvão. Olha, forno de carvão aqui, tá vendo? Tá tampado, tá para tirar já. Tá para tirar também esse daqui. Eu vou tentar mostrar para vocês, por de dentro de um forno de carvão, como que é bonito, como que é interessante. Vou entrar aqui rapidinho. Uma curiosidade aqui no meu canal, né? A gente não faz muito isso não, mas é legal. Olha como é que é ajeitado, tá vendo? Olha que beleza, olha. Eu até, nas primeiras vezes que eu vim aqui, que eu vim até aqui buscar as primeiras munhas, o que que eu pensei em fazer? Eu pensei em fazer uma casa, uma construção, assim, na minha casa. A ideia eu não perdi ainda, mas é mais difícil, né? Não é tão fácil. O que acontece, atrás de cada forno, tem uma chaminé. Chaminé aqui, ó. Isso daqui é uma chaminé, tá vendo? Aqui é assim. Quando que eles sabem que o carvão tá bom, o carvão ficou legal? É quando esse forno, essa chaminé, muda a coloração do fogo. Não é isso, meu amigo? A fumaça muda a coloração, não é isso? Mude, depois vai parando, vai mudando, a gente vai dando ponto certinho, né? Aham. Aí ela, geralmente ela tá branca, ela vai pegar, vai ficar meio azulada, não é isso? Meio azulada. Agora ele parou aqui, ó. Aham. Aham. Pra não perder o carvão, não é isso? Pra não perder o carvão, não é isso? É, e o carvão de vocês aqui é sempre muito bom, né? Apesar da gente tá fazendo muito churrasco ultimamente, mas é filé demais. Vou tentar mostrar pra vocês a área completa aqui, que é um lugar bem bonito aqui de se ver. Pode falar. Lá já é o carvão de casqueira. O carvão de casqueira. É. A madeira, um casqueira, tudo é um carvão de churrasco. Ali, toquinho. Toquinho. É bom dizer que é tudo da serraria de baixo ali, que é aproveitado, né? A madeira, todas aqui, todas as partes aqui, não é isso? Vou subir pra mostrar ali de cima, de um lugar mais alto, pra vocês verem o ambiente aqui, o local, como é que é bonito. Pois é, meus amigos, olha que vista bonita aqui de cima. Só no Migos do Norte, esse local aqui. Ali, ó, tá sendo feita uma reforma de um, que de tanto e tanto tempo faz reforma. Ó, aquele ali tem outro reformado já, cheio de carvão pra começar a trabalhar. Olha só, tudo legalizado, tudo certinho. Uma curiosidade aí do canal, né? Como que é feito o carvão? Tem muita gente que não conhece, me pediram esses dias pra dar uma... Pra mostrar, né? Como que funciona, como que trabalha, né? Com carvão. Eu acho que eu consegui atender a expectativa de mostrar pra vocês, né? Como que é trabalhada, como que se tem o trabalho aqui na carvoeira, né? Carvoeira muito legalizada, sempre legalizada, essa daqui, é bom dizer isso. E muito organizada, né? Vocês estão vendo lá? Olha lá, cada... Olha, quantidade de forno, aqui também tem uma quantidade de forno e aqui também. Galera, compartilha, curte o nosso canal, como que é feito o carvão, como que é feita a munha. Lembrando sempre que a munha é o resto do carvão, é o que sobrou do carvão. É quando não tem mais ferventia pra churrascaria, pro nosso churrasco do final de semana, a munha fica no fundo. E quando mexe muito o carvão, vai saindo aquela resídua. Essa é a melhor munha. A munha que você pega, que você faz aí, vamos dizer assim, na sua churrasqueira, depois que queimou o carvão, ela não serve. Ela não serve pra vocês usarem no substrato. Ok? Vamos descer aqui e mostrar a montanha de madeira que tem, ó. É muito louco isso, né, cara, gente? Porque é uma coisa que não é tão comum pra todas as regiões, todos os locais. Aqui tem um, passar aqui no barranco, que eles quebram, ó, quebram o barranco aqui. Então eles vão usando a massa, né, a terra da própria região, aproveitando, né? Olha só cada montanha, que vai virar tudo carvão. E depois virando tudo carvão, vai virar tudo churrasco também, não é isso? Vou entrar dentro de outro forno aqui, só pra vocês verem, sem perigo nenhum. Olha só, pensa vocês morarem num lugar desse. Assim, claro, não dentro de uma carvueira, né, mas uma casa de tijolinho perfeita desse jeito. Olha o teto. Eu acho muito lindo, né? Eu gosto muito desses acabamentos aqui. E aí a galera faz reforma, vai reformando eles, né, com o tempo, com o passar de tempo, o próprio fogo vai acabando com a liga do barro, do tijolinho, tijolinho apropriado sempre, né, não tijolinho comum. Olha, ó, vou passar aqui pra vocês verem. Olha, mais outro monte de carvão aqui, com certeza também tem monte de munha debaixo. É fácil achar munha? Não é fácil não, nem em todo lugar tem. Olha só cada monte de madeira. Olha lá o nosso amigo lá onde ele tá lá, ó. Que deu a informação pra gente, tá vendo? Aqui em cima, ó, metendo bronca lá, cortando a madeira já pra encaixar direitinho dentro dos fornos de carvão. Galera, é isso aí, eu vou trabalhar, vou encher minha carrocinha aqui agora de munha de carvão e vou me despedir de vocês dessa forma. Espero ter mostrado pra vocês, pra quem não conhece ainda, como que funciona todo esse trabalho aí da munha de carvão. Né? Munha não, do carvão. A munha a gente tá aproveitando. Abraço a todos, fiquem com Deus. A munha a gente tá aproveitando.